A Polícia Rodoviária Federal intensificou o patrulhamento nas BRs por causa do feriado da Independência na segunda-feira. A Jandana Yara tem mais informações sobre essa operação pra gente. É com você, Jandana. Então, Michelle, a operação da PRF nas rodovias federais que cortam aqui o estado de Goiás começou hoje e vai até a próxima segunda-feira. Um fator que preocupa os policiais é a seca intensa, característica dessa época do ano aqui na região. E que é propício para as queimadas nas margens das rodovias, o que prejudica a visibilidade dos motoristas e pode causar acidentes graves. O alerta da polícia é que mantenha a cautela redobrada quando passar por locais atingidos por fumaça e fogo e reduzir a velocidade e manter os faróis sempre acesos. Além dos fatores ambientais, a PRF vai estar de olho em quem trafega acima da velocidade permitida, que faz conversões em locais proibidos, ultrapassagens indevidas e tema em ingerir bebida alcoólica antes de dirigir. Como é de costume, em feriados prolongados, para aumentar a fluidez do trânsito nas rodovias de pista simples, os veículos pesados, os caminhões, a Ibitrem, estão proibidos de circular em horários específicos. Esses veículos não poderão trafegar hoje das 16h às 22h, amanhã, sábado, das 6h ao meio-dia e segunda-feira das 16h às 22h. E o trabalho da PRF já está intenso, viu? Nas últimas 24h, eles atenderam quatro acidentes que deixaram cinco pessoas feridas nas rodovias federais que cortam o estado. Os policiais também registraram 164 infrações de trânsito. Um desses acidentes, que já entra para os números do feriadão, infelizmente, aconteceu em Anápolis, na BR-153, próximo ao distrito de Interlândia. Foi uma colisão frontal entre um veículo Corsa e um caminhão carregado de areia e que tirou a vida dos três passageiros, três jovens, que estavam no carro. O motorista de 24 anos, o condutor, morreu ainda no local, assim como o passageiro do banco traseiro, que provavelmente não usava o cinto. O corpo de bombeiro chegou ao local e ainda tentou transferir para o hospital o passageiro do banco dianteiro, mas ele também não resistiu aos ferimentos e também morreu ao local. Notícia triste, né, Michelle? Demais! E a gente vê que o feriado está só começando, né, esse fim de semana prolongado, que as pessoas têm um pouco mais de atenção e prudência nas estradas. Obrigada pelas informações, Janda. Obrigado! Obrigada, Janda. Obrigada! E aí